E no episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi três perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito da neuropatia diabética, como identificar se você possui essa complicação. Falaremos também a respeito da troca do pão integral pela torrada integral. Será que é uma troca inteligente para quem tem diabetes? E também falaremos a respeito da glicose alta, um paciente que está sempre com a glicose alta. O que ele pode fazer para poder melhorar esse parâmetro e, consequentemente, reduzir esses valores? Três super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder se inscrever no canal e também ativar as notificações. Caso você aprenda algo novo que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma, aí você considera a se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois toda semana nós temos um conteúdo novo a respeito do mundo do diabetes, alimentação, a respeito de exames, a respeito de educação em diabetes, ou seja, muito conteúdo de valor para você estar sempre aprendendo cada vez mais sobre como pode lidar com o seu diagnóstico e, consequentemente, ganhar cada vez mais saúde. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte. Edu, como saber se tenho neuropatia diabética? Essa é uma pergunta super interessante, mas, primeiramente, nós precisamos entender o que é a neuropatia diabética. Para você que quer aprender mais, eu vou deixar aqui na descrição um super vídeo completo a respeito do tema neuropatia diabética. Mas, a neuropatia diabética é uma complicação que, geralmente, acomete os nervos. Ou seja, o excesso de glicose por longos períodos acabam causando lesões nos nervos que podem gerar o aparecimento da neuropatia diabética, que está relacionada diretamente com o aparecimento de dores, muitas vezes também formigamento, às vezes, a falta de sensibilidade, pois os nervos são acometidos e, geralmente, acometem a região dos pés inicialmente. Mas, a gente observa também que podem acometer as mãos, pode acometer também outros vários nervos que a gente tem ao longo do nosso corpo todo. Então, como saber se eu tenho neuropatia diabética? O ideal é que você fique atento como está a saúde dos seus pés, principalmente em relação à sensibilidade ao toque. Então, se você toca nos seus pés quando vai fazer, por exemplo, uma massagem ou quando vai passar algum hidratante nos seus pés e você não sente, não tem tanta sensibilidade assim, esse é um sinal de que você possa estar desenvolvendo a neuropatia diabética, que é algo muito sério, que pode acabar acometendo, favorecendo também o aparecimento de uma outra complicação em relação ao diabetes, que é o pé diabético. Nós também já temos um vídeo falando a respeito do pé diabético, eu vou deixar aqui na descrição. Então, inicialmente, para poder responder a pergunta, para se saber se eu tenho a neuropatia diabética, somente através de um diagnóstico médico. Ou seja, procurar um médico neurologista para poder fazer uma avaliação mais completa e assim verificar se você tem algum grau de lesão nos seus nervos e, posteriormente, receber ou não esse diagnóstico de neuropatia diabética. Porém, como eu já mencionei, a gente tem alguns indícios que estão relacionados diretamente com a falta de sensibilidade na região dos pés ou até mesmo o excesso de dor, que também pode acabar aparecendo em algumas fases da neuropatia diabética. Então, se você está com excesso de dor ou falta de sensibilidade, não sente os seus dedos dos pés ou, às vezes, está com um problema maior de circulação na região dos pés, pode, sim, ser um indício de diagnóstico de neuropatia diabética. O meu conselho é procure um médico imediatamente para poder verificar e, claro, comece a controlar o seu diagnóstico de diabetes o quanto antes. A neuropatia diabética não surge em pessoas que têm diagnóstico de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que conseguem controlar bem a glicemia. Ou seja, está com uma glicada ok, está com uma glicemia sempre bem controlada, dificilmente a neuropatia diabética irá surgir. E, em pré-diabéticos, ela não tem nenhuma incidência. Então, geralmente, acomete diabéticos tipo 1 ou diabéticos tipo 2. Então, é fundamental que você controle a sua glicose para evitar um diagnóstico de neuropatia diabética ou para você que está com indícios de neuropatia diabética, comece a reduzir esses valores de glicose, consequentemente, de glicada e, assim, favorecer a não progressão da doença, caso você já venha a possuir. Pois a gente não consegue reverter a neuropatia diabética, mas, através de um bom controle da glicose, através da utilização de alguns medicamentos que devem ser prescritos pelo seu médico, você consegue amenizar a progressão, ou seja, evitar que essas lesões continuem acometendo os seus nervos e, assim, você acaba tendo mais qualidade de vida, mais saúde. Porém, o principal é controle a sua glicose, reduza a sua glicada, procure um médico para poder fazer uma avaliação, um acompanhamento e, assim, você pode lidar de uma maneira mais inteligente com a sua atual situação, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte, Edu, o pão integral pode ser substituído por torrada integral? Gosto de comer 3 torradas no café da manhã. E a resposta é que você até pode trocar o pão integral pela torrada, pois, no final das contas, acaba sendo, basicamente, a mesma coisa, entre aspas. Mas o grande problema é, trocar uma fatia de pão integral por 3 torradas, você vai estar aumentando a quantidade de carboidrato que você vai estar consumindo no seu café da manhã. Então, essa não é uma troca inteligente, não é uma troca interessante e que devemos evitar devido à alta quantidade de carboidrato que você terá nessas 3 torradas. Então, é fundamental avaliar a tabela nutricional, pois, dessa forma, você vai saber qual a quantidade de carboidrato que você vai estar consumindo na refeição e, o principal, adicionar fonte de proteínas a essa refeição do café da manhã. Se você come, por exemplo, 3 torradas sem nenhuma fonte de proteína, como, por exemplo, um ovo, como, por exemplo, um queijo, como, por exemplo, um frango desfiado, você vai estar comendo somente carboidrato que não é interessante, que vai dificultar o controle da sua glicose, que poderá, inclusive, aumentar os valores e isso não é interessante. Então, a minha dica é, você até pode trocar o pão integral pela torrada, mas consuma apenas uma torrada e adicione, por exemplo, uma fatia de queijo ou ovos mexidos ou, às vezes, também, você pode adicionar um pouquinho de frango desfiado, complemente, por exemplo, com uma fruta, como, por exemplo, morango, como, por exemplo, mamão, como, por exemplo, uma maçã, como, por exemplo, uma goiaba, e assim você vai ter um café da manhã mais interessante, mais inteligente, com menores quantidades de carboidrato e que vai ajudar você a controlar a sua glicose mais facilmente e, assim, evitar o aparecimento de complicações ou que a sua hemoglobina glicada continue aumentando. Isso é importantíssimo que você faça, aprenda a conduzir o seu café da manhã de uma maneira mais interessante, mais inteligente, mais leve. Para você que ainda tem várias dúvidas em relação a como conduzir o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche, o seu jantar, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu programa Low Carb para Diabéticos, onde é um programa que eu fiz várias videoaulas a respeito de como o diabético pode melhorar a alimentação através de escolhas simples, de escolhas que facilitam boas mudanças na rotina e que vão favorecer diretamente o bom controle da glicose sem ter que abrir mão de todos os alimentos que muitas vezes os diabéticos acabam achando que o diabético não pode comer nada, só vai comer ovo, alface e tomar água. E não funciona bem assim. A gente pode utilizar a alimentação ao nosso favor, escolher melhor os alimentos, ponderar a escolha de outros alimentos e assim controlar melhor a glicose. Caso você queira fazer parte do programa Low Carb para Diabéticos, o link está na descrição. Vai ser um prazer enorme ter você conosco, ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte. Edu, minha glicemia é muito alta sempre. O que posso fazer para estar mudando isso? E a resposta é que principalmente para pessoas que não conseguem controlar a glicose, essa resposta está principalmente na alimentação e na utilização dos medicamentos conforme o seu médico prescreveu. Se você tem diagnóstico de diabetes tipo 2, sua glicose está sempre alta, é que você, infelizmente, ainda não começou a entender sobre como você conduz a sua alimentação. ou seja, mistura fontes de carboidrato, não sabe qual a quantidade de carboidrato que você come nas suas refeições, não tem uma balança digital para poder pesar a quantidade que você tem de arroz, às vezes adiciona arroz com batata frita, às vezes adiciona arroz com macarrão, arroz com lasanha e assim por diante. Não tem um parâmetro de que o diabético, ele até pode consumir fontes de carboidrato, mas ele deve evitar excessos, deve adicionar fontes de proteínas em todas as suas refeições, precisa adicionar legumes e verduras, boas fontes de gordura e assim conduzir a alimentação de uma maneira muito mais leve e interessante para poder controlar essa glicose. Outro ponto fundamental é tomar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu. Se você tem uma alimentação equilibrada e está com a glicose sempre alta, você precisa tomar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu e caso você esteja tomando corretamente, precisa voltar imediatamente ao seu médico para que ele possa rever esses medicamentos, aumentar as dosagens, adicionar outros medicamentos para poder reduzir essa glicose que possa estar sempre alta. Então, o diabético que está com a glicose alta precisa mudar esses dois pilares e mais um pilar que é praticar alguma atividade física regularmente. Nem que seja uma caminhada todos os dias no final da sua tarde, no início da noite, caminhar 40, 50 minutinhos com algum familiar, com outra pessoa para que ele possa ajudar você a te estimular e, consequentemente, você começar a ter prazer em realizar uma caminhada e, assim, praticar diariamente. Através dessas três mudanças, desses três pilares, você consegue reduzir a sua glicose alta. Alimentação equilibrada, prática de atividade física regularmente e utilizar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu nas dosagens corretas, nos horários corretos e, assim, eu tenho certeza que você vai conseguir controlar melhor a sua glicose que possa estar alta. Caso você esteja fazendo esses três pilares e a sua glicose ainda não reduz, é fundamental que você sente novamente com o seu médico para que ele possa fazer uma reavaliação da sua situação e, consequentemente, melhorar o seu tratamento. Caso você sinta que o seu médico esteja resistente a mudanças no tratamento, aí eu aconselho que você procure uma outra opinião médica através de um bom médico endócrino endocrinologista. Tá certo? E essas foram as três perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Então, se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas diariamente para podermos falar mais a respeito de diabetes e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes e respondo de uma forma mais aprofundada, mais exemplificada e assim você continua aprendendo cada vez mais. Se você está assistindo até agora, e se note que você gostou do conteúdo, então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, pois dessa forma você ajuda muito na propagação do conteúdo e quanto mais a gente consegue jogar informações para cada vez mais pessoas, mais o canal cresce e dessa forma a gente consegue alcançar o grande objetivo de jogar informação, de jogar educação em diabetes para cada vez mais pessoas e que as pessoas possam viver livre de complicações. Tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes, não deixe de assistir, maratone aos vídeos do canal Edu Diabetes, pois dessa forma você vai continuar sempre aprendendo cada vez mais e assim vive em equilíbrio com a sua saúde. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.